Olá abençoados e abençoadas, espero que esteja tudo bem com vocês, conosco que está, graças a Deus No vídeo de hoje pessoal, nós estamos tirando abacate Nós já tiramos umas porções aqui ao redor aqui, no lugar que estava mais baixo Esse aqui quebrou? Esse aqui caiu, aí já está quase maduro E agora vamos estar pegando aqui, nesse lugar aqui que está mais alto Agora ele teve que subir para tirar para os alas Aí não está tão alto não pessoal, mas ele teve que subir, porque agora eu não alcançava lá em cima Mas, estou com medo, estou com medo É melhor, é melhor gente, é melhor subir, é melhor subir no pé de jaca bem alto do que subir no negócio desse aqui No pé de jaca ele tem sustento, é forte, isso aqui não é fraco Mas onde você está não está com o pé só no lugar não, está com o pé dividido em dois galhos Olha pessoal, vê se você deu uma cada um lindo Já tem aquela coção ali Está meio escuro porque o sol está muito quente Está muito quente o sol Para alcançar lá em cima, tem que ser uma vara bem grande, né? É, olha uma vara grande Mas está bom, dá uma coisa para tirar Olha pessoal Tem uns aqui que estão mais baixos Olha, não sei se está bom já tirar Eita, estou me lembrando o negócio da minha vizinha Que eu estava fazendo abacatezinha e mandava paella É Ela gostava muito Que abacate Eu tenho que botar em bom lugar Só de abacate não, ela gostava de várias frutas, né? É, mas assim, estou me lembrando o negócio porque É porque... O primeiro que eu tirava mandava também para ela Era a safra de abacate chegava, ela a gente já mandava também para ela É Faz aí A gente vai continuar o abandão, né? Que tem o esposo dela, tudinho, mas... É... Eu me lembro dela É... Sempre quando chegar essas frutas É... A gente vai estar sempre lembrando ele Ele cresceu bastante, você perdeu uma casa É... Lá em cima, não sei se você está vendo, mas tem um que já está meio preto já Não sei se está maduro, sabe? Essa aqui? Sim, esse aí, ó É não Está pequeno É o que é... Que está meio... É meio queimado, né? Não É rachado É rachado É rachado Cuidado aí Já dá Esse galho é fino, viu? O galho é fino, viu? Esse galho é fina, velho Não, é bem fina Olha lá Chega, está assim Vamos lá Pera aí que eu vou ir Vamos lá Corra, solta aí que não dá para entender Mais um O sol está combiando Mais um Graças a Deus a riqueza Está bem escuro, pessoal Mas é por causa do sol Ventando na sombra Não fica falando assim Não Ventando na sombra aqui, mas está muito quente Olha Vai faltar muito quente Isso aí você pode me dar na vara mesmo, hein? Não Não E o rim para tirar, né? Não Não Agarra aí, agarra não É para agarrar Eu não consigo Mais um Pegar o buraco de rio aqui já, né? É Isso aí é tudo buraco que rio faz aí, né? Ninguém sabe que rio que é um cachorro ou uma catu Porque fez outro buraco Esse ano ele não botou, né? Vai me dar na vara mesmo, né? Vai me dar na vara mesmo, né? Vai, joga para ver se eu pego Esse ano ele não botou mesmo Nem O quarto da metade colocou o ano passado O ano passado ele carregou muito os pés de abacate Carregou bastante Olha, tem 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 Um Dois Dois, né? Três Quatro Tem cinco pés de abacate Cinco abacate esse ano Com os cinco botou Com os cinco pés botou O ano passado um só Um só Ganhou para tudinho Foi Foi muito abacate mesmo Muito mesmo Muito mesmo O ano passado colocou bastante abacate Eita, correto aqui Só agradecer a Deus Nada a reclamar Só agradecer Agradecer É Olha, pessoal Esse aqui Beija-te-deus Olha que lindo esse Esse aqui está quase maduro já Vingado Que ele está com o caroço balançando Agora A gente vai descer, né? É Me dá Me dá Me dá Me dá Tem algum abacate na mão? Tem Me deixa aí para pegar Minha gente Agora a gente vai Vai vir dos outros pés ali A gente vai tirar agora os outros pés, pessoal Quer dizer Vamos olhar que Se tem Vingado, né? Que dá para tirar, né? Porque esse aqui ainda tem bastante Mas a verde ainda não está prestando para tirar tudo Quer dizer Esse aqui ainda tem mais Aquele ali, não? Qual? Esse? Não Esse está pequeno Está pequeno, né? É Vai andar por ali agora Olha 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 a quantidade que tirou Olha É Que é o cartel maior Esse aqui está madurinho Tá Bem madurinho Esse está Esse está maduro Entendo? Entendo? Aqui E aquele ali está bem vingado, né? É Esse aqui foi que Ele caiu Ele caiu Ele lascou Arrachou 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 Tem outro maduro aí agora Olha aqui Minha amiga Valquira Minha amiga Valquira disse que é bom para comer na salada Salada Disse que é bom na salada Eu nunca comi não Quero deixar dentro de já um abração Para ela, né? Meu amigo Fernando Para Valquira e Fernando Um abraço Valquira Abraço Fernando Tem uma colinha aqui, ó Vai deixar amadurecer Mas não vai chegar não Aí eu vou arrependido para aqui, gente Aqui Olha Tem muito Olha Larissa, dá um zoom aqui Olha lá, mostra aqui Ainda tem, ó Arramei Não fica muito bom por causa do sol Ali, ó Olha isso Eu vi uma coisa aqui Isso aqui é uma casa de maribonda, é? É, é para ir Olha aí Se tu balançou essa galera aí Mostra aí Larissa, está dando para ver Olha aí, rapaz Olha aí Não estou vendo não Se tu tivesse balançado Isso não, rapaz Olha lá Aqui, ó pessoal Bem ali, aqui, aqui Olha ali Você é maribonda formiga, é? Eita, rapaz Vem para ir de casa Tem que fazer um jeito para tirar daí Porque Para queimar o bichinho, não, né? Tem que tirar ele Tem que fazer um jeito para tirá-lo Porque, ó Vê só, gente Ele vai ser dia assim O marimbundo É mod, não sei o que Está certo Moda, mas está ali Ninguém está mexendo com ele Né? Ninguém está mexendo Só moda se mexer com ele Aí eu quero Tem que arrumar um jeito para tirá-lo Qual é? Porque assim, ó A gente está aqui Eu me vi A gente está aqui Mas tem uma criança aqui Aí pega aí, ó Assim, inocente Só que aqui é bem baixinho Você pode estar vendo meio alto Mas não é muito alto não, ó É baixo Olha, aquele ali Aquele ali não está maduro não, Andrés? Ela está vingada Esse aqui? Parece que não, né? Está meio vingada Mas eu vou tirar agora não Pode descendo por aqui Um sapatinho ali, ó É o sapato que eu trabalho Eu gosto de trabalhar com ele Olha Olha Um sapatinho da Xuxa ali Olha que boa Aqui tem muito, né? Olha para aqui Olha Olha aí As vezes ele está pequeno assim Mas já está bom Aí as vezes a gente não está conhecendo direito, né? Olha aqui, ó Aqueles dois ali, velho Esses dois estão ali Tá bom, tá Olha aqui, ó Ó Olha aqui, pessoal Vê que maravilha, ó Vê que benção de Deus Já batei toda a cabeça nesse abacate, hein? Já batei toda a cabeça Tem muito, gente Tem muito, mas não está bem vingado, não Aqui, ó 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 Nossa Amiga, Antônio Correia Vem se voar para a gente tomar uma vitamina, meu filho Venha Venha Venha, Antônio Tomar uma vitamininha aqui de Você não comeu com açúcar, né? Eu costumava cheirar a jaca Eu já estava aí, ó Quando eu tirei a jaca Vou logo cheirando Que está cheirosa A gente cheirou o abacate O maior que tem foi esse aqui Que eu encontrei E está mais duro, viu? Ó Só está esmagado Eu acho que não Eita, Loco O sol está quente, está ficando escuro Aí, tu duro, meu filho Olha aí, ó Tem abacate também agora Vem para levar a jaca A manga, abacate Vem embora Vem ninguém Já chegasse Acho que tem jaca Porque tem uma buzina Eu estou fazendo uma buzina ali Parece que é tu, velho Acho que é Vem embora Na Toyota A carga é grande A carga é grande Ele vem na Toyota e ontem Ele vem na Pop É, ontem vem na Pop É Mas foi E aí, o tu vem na Toyota Olha lá, Lari Bora E aqui, ó Esse aqui não tem quase nada E aqui é o posto, meu amigo Se a carro trazer peixe Ele não vai levar não Ele vai trazer para aqui Quem? De carro Traga peixe Se a carro para cá Eu ia mandar vocês buscar não Mas não é para levar o meu não É para trazer daí para cá Traga para cá, olha A gente vai trocar A gente vai trocar A gente vai trocar as raças Você vai levar uma mini Do meu ou do seu Do seu Para a gente misturar Aqui, ó Olha aqui, minha gente Tem uma bananinha ali, ó Vou até ver que tem uns cachinhos bons Para tirar também Tem esse aqui verde, ó Deixa eu dar um zoom ali Olha aqui Olha que maravilha Olha que maravilha, ó Olha o rapaz Espera aí, espera aí Esse daí não está bom tirar não Está não, está novo Esse aqui está verde Estou só mostrando aqui Está verde As maravilhas Das famílias e coisas do sítio É isso aí, meu irmão Tem uma aí atrás dessa folha Eu não sei se você tirou já Olha aqui, ué Olha aquilo ali Estou indo Olha aqui, bicho Olha Estou aqui Vai girar? Estou Está tirado, olha Olha Pessoal, não vou Olha esse aqui, ó Que eu estava monitorando Vem cá, Lárcio Vem ver Eu não sei se o senhor está bom Está, querido Olha, pessoal Estava bem escondidinho aqui, ó Olha Que maravilha É gratificante, mano Olha aqui Aqui estava bem Estava ventilado aqui Agora aqui está Lá em cima está quente Agora aqui está Ventilado Não sei se não dá vontade de sair Para tomar uma vitamina de abacate É uma delícia Essa aí, uma vitaminazinha de abacate Agora você não gosta não com leite não, né? Não, eu gosto só, ela é machucada assim, ó Com açúcar Com açucarzinho Só Eu gosto de vitamina de abacate com leite Aliás Eu gosto de leite Isso Quero ver Aquela abração para a nossa amiga Rosa, em baixo, né? Isso aí Olha quem está aqui com a gente Nossa amiga Rosa Oi Rosa É, nossa amiga Rosa Venha buscar a Rosa Buscar aqui uns abacate A gente vai mandar abacate para você Para ir para Para o Canadá Para o Canadá Um abraço minha amiga Você vai fazer uma vitamina aí no Canadá, viu? Um abraço minha amiga E não deixando de lembrar também do nosso amigo Que chegou agora e está acompanhando sempre nossos vídeos É Mário Que está sempre conosco No próximo vídeo eu vou falar o nome completo Agora eu esqueci o seu nome Nosso amigo Carlos do Café do Sítio Aí minha gente E eu queria deixar um abraço para todos Porque assim a gente não lembra Mas quase vai lembrando assim mais Né? É nossa amiga A irmã de Ailton, Neide, né? É Neide A família de Ailton toda toda Nosso amigo José Carlos aí Que está sempre aqui também, né? Maratona Não é José Carlos Maratona não É José Carlos É outro José Carlos Que está sempre conosco É sempre conosco Nosso amigo Verdão Eternamente Um abraço Um abraço É A turma toda que está sempre conosco É Aquele chapéu é um deles Marcos Carvalho É um abraço para meu amigo Marcos Carvalho Uma abração Para nossa amiga Daí da Recife também um deles Ela Didi Didi Didi, minha amiga Didi É de Paula Afonso aí Um abraço amiga Cátia 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 Nossa amiga Cátia aqui de Vitória E a amiga de Larissa É Luísa Luísa Um abraço Luísa Camila também Mãe dela Luísa e Camila um abração E a sua família Para sua família E para a turma toda que está sempre conosco A nossa Nossa inscrição que vai fazer uma visita para a gente essa semana Solange Um abraço Solange Um abraço Solange Um abraço minha amiga É a Cátia de Vitória e a Cátia de Recife É Cátia de Recife e Cátia de Vitória É Nós queremos deixar um abraço para todos vocês Para todos vocês Sempre a gente está falando gente Aí Sempre a gente está falando nas pessoas Nossos amigos Vocês acompanham o vídeo até no fim Aí ao fim Sempre a gente está Não todos né Mas de vez em quando sai um Sai outro Sai outro É isso aí Os vídeos de hoje Foi quando vocês viram aí Foi ali no abacate Foi ali no abacatezinho aqui no sítio Um abraço para todos Deus abençoe né A todos Não esquece de Curtir Compartilhar Se inscrever Que não foi inscrito Assistir comerciais Apertar no sininho Para chegar as notificações E assistir os vídeos até os finais comerciais Igual a Larissa falou né É isso Um grande abraço pessoal para todos vocês Deus abençoe a todos Tchau